Depois que eu decidi apoiar a candidatura de Ricardo Coutinho, ou seja, e houve aquela decisão, fiz a intervenção no Diretório Municipal, o Anastasio, em umas falas, disse que não queria me ver nem por trás. Então, ou seja, não tive mais nenhum contato com ele, não tenho ódio nem rancor. Acho que todo filiado tem o direito de propor e vamos trabalhar, ou seja, na hora o povo da Paraíba vai decidir quem será ou se esse povo vai eleger os dois candidatos, e vamos lá. Seis que o Brasil não foi um ponto de descoberto, o Brasil não foi um ponto de descoberto. Obrigado.